E aí galera, Marcos na área, canal Nerd 4.0, voltando aqui com Biomutant, vamos lá continuar nossa grande aventura, estamos aqui, acredito eu, num flashback, de acordo com o Antiquado lá, e nós ajudamos aí no último vídeo, Juvenato. Ah, eu acho que ela não se importa. De alguma forma interlincuado com esse pequeno árbitro aqui, fueling a sua força de vida. Você pode ser certo, como as potatoes, eles são empregados com energia, uma excelente source of key. O Nono preferirá se esconder em glitter grass, ele diz que você deveria chegar lá e arrastar. Vê se você pode fazer um sair de esconder. Vamos lá, vamos lá pro objetivo, que é capim brilhante, no caso aqui nós temos que procurar os Nonos, né, e eles ficam nesses capim, então vamos lá. Vamos dar uma explorada aqui, esse cenário aqui que é super bonito, né. Vamos lá, ó, vamos dar uma agitada aqui. Você encontrou um, você deve ser orgulhoso, eles não vêm para todo mundo. Vamos ver aqui, ó, vai crescer forte o bastante? Eu acho que o Juvenato é fã do Elvis, né. Eu acho que o Juvenato é fã do Elvis, né. O nome da Rádio dos Menos, né. Eu acho, que você é um filho, né, que você pode atender um filho de Belo, né. Você vai criar uma dor para esclarecer o Nono, e ele quer que você usasse o seu, mas pertence à você de ser gentil. Os Nonos são seres sensíveis, um elemento de Key, a energia primal. energia rede de aro recebida então nova missão principal o nono vamos lá atrás vamos interagir aqui com o nono essa figura bonitinha uma missão O Pensai Gêmeo Então vamos lá Vamos lá seguir Antes a coça de dia no nariz Porque eu estou um pouco gripado Não sei como é que é Vamos procurar aqui Embora eu tivesse uma área aqui Pelo menos eu vi em algum vídeo A área de uma caverna Mas eu acho que ainda Ainda não é para chegar lá Vamos ver aqui Vamos interagir Nossa Agora que você já viu A conexão com a árvore Com seus próprios olhos Você não tem razão Não há razão Com esse dia Ele vai fazer a curtir O Pensai A árvore de vida Não só por nossa cidade Mas por todos nós Todos Um dia A terra não será tão tranquilo Não mesmo A sua Mooma Será capaz de nos proteger Ele diz Que você melhor Voltar para a cidade Antes que a sua Mooma Venha procurar você Você fez bem aqui Hoje É Vou botar aqui Vamos ser Não vamos ser mal criados Não Vou botar aqui Sempre O negócio mais bacana possível Então agora Não devo deixá-la preocupada No Ela tem muitas Na sua mente E precisa de rest Depois da noite Na lupin camp Com seus discípulos Wonderem se Eles deixam A família da Predator Ou não Não se esqueçam 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 Ele se esqueçam É parte de uma Traile que você pode Seja Faz Fábubé Mok Kufar Ele diz que lembrou Cada dia Ele se esqueçam A cada dia A vida Mas agora Ele é Afraid Ele pode ser Vain Fotobuata O árbitro Começou a morrer Quando o fim Dez começou E não foi Lá depois Que os Mães Chegaram Agora eu não sei Se eu boto O fim dos dias Ou o devorador Se eu vou O fim dos dias Vou perguntar Aqui Récordes Dizem da Devastação Que a Toxanol A 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 Vamos Ir Então Abrimos Aqui O Ele Olha A A A A A Noko tem tamed a Mijut e está preparando para tomar o Hufpuff no endo da east route. Finalmente, Goop está quase terminado com o Goo Glide, a máquina capaz de rodar as waves do surf all the way out to the Porkypuff at the end of the route to the southeast. For the what? Out of date, as his friends are gearing up to stop the World Eaters. There's one at the end of each route. The road ahead won't be easy, but he's counting on your support. His friends aren't strong enough to end this on their own. He wants you to understand that you'll all die if the tree isn't saved. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. Do Wubble? Vara Raid. Raridade zero, anormal. Vamos gerar aqui para ver. Vamos pegar, né? Aqui tem pegar tudo e pegar. Vamos pegar tudo. Nova missão principal, o fim do mundo. Nova missão principal, o destino do mundo. Cara, que missão é essa, hein? O fim do mundo. Só isso. Vamos ver se dá para olhar aqui. Ó. Dá uma olhada aqui em volta, eu acredito que isso aqui esteja uma das árvores, né? Como você tá pra olhar? Tá hoping for. Vai ficar em volta? O caminho mais rápido é pela caixa onde eles vieram, e a caixa foca parecia forte para cair. Ah sim. Estou ficando olhando para essa corda aqui, para quê que ela estava aqui? Ganhamos uma experiência Olha lá em volta, na vaca tem alguma coisa Temos um nosso amigo aqui Não sei se é um grilo, um gafanhoto Ele vem atrás É, a missão é árdua Vamos correr aqui, olha Placa de sinalização Vamos usá-la aqui, vamos ver Interagir com ela Vamos ver Placa de sinalização São encontradas próximos lugares de interesse em todo o mundo Você libera a placa de sinalização ao interagir com ela Foi o que fizemos Viagem rápida, você pode fazer uma viagem rápida para uma placa de sinalização Que você desbloqueou ou selecioná-la no mapa E para abrir o mapa, sempre que quiser pressione O meu controle aqui, acredito que seja o SELECT Então vamos posicionar aqui o marcador Vamos ver Outro mundo Explore outro mundo Posicionar marcador Vamos ver Nossa, o mapa é bem... O mapa é bem grande, né? Nossa senhora Esse deve ser o mundo-eater que tirou o chão de Deyce. Você vai precisar de um ato para trazer isso. O nosso homem está mais do bichope. O que que é isso? Como é que eu vou derrotar um bichão desse? Não, deixa eu descer aqui, vamos ver Seu equilíbrio interior são duas metades que formam um todo e flui por todas as coisas, em alguns momentos, você pode manifestar seu equilíbrio interior por meio de ações que você tem. Escolhas nos diálogos Então vamos dialogar Aura e diálogos São poucos os que sempre agem da mesma maneira, nós somos a somatória de nossos atos e escolhas O equilíbrio das suas ações cria seu alinhamento de aura, que afeta o diálogo com outros personagens O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele se preocupa que não haverá muito para salvar se isso continuar, mesmo se o Trio de Vida survive o ataque O que é isso? Ele não sabe qual é a sua conexão com esse lugar, mas algo que lhe diz que você está ficando verdade no seu coração Aura Aura Não por suas intenções Ele está orgulhoso por isso Você ainda parece que tem uma luz de luz em você Ah! Isso é uma luz de luz em você? O que tem que gostar sobre a luz? É difícil olhar para ela Não é tão difícil olhar para você Sempre fazendo isso pessoal E você sempre tenta provar que não é Uma DRzinha Pontos Psiônicos No caso aqui, desbloqueei com isso Você ganhou um ponto Psiônicos Use-o para desbloquear poderes no menu Mutações Alguns poderes estão bloqueados pelo alinhamento de aura Seus pontos Psiônicos podem desbloquear apenas Os poderes da cor da sua aura atual Ou os que não tem nenhuma cor Então beleza Então beleza O que você quer dizer? Você não pode ver... Ou você escolhe Será que vai ser fácil Assim o conflito entre as tribos É pior do que nunca Teterando no brinco da guerra Vamos ver aqui. O que é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Vamos rastrear aqui a missão, missão atual. E as outras que você iniciou são exibidas no diário. Veja o menu acima. No diário você pode selecionar a missão que deseja rastrear. Então aqui, uma aliança. Falho com o Shifu dos Ganes, perdão, dos Jagnes ou das Miríages. Então beleza, vamos ver. Agora que a gente posiciona, vamos ver aqui para onde eu vou. Posicionei aqui. Depois eu posso posicionar o outro também, né? Por que não? Não, aqui mesmo. Vamos aqui primeiro. Já foi. Outro fogo na rua. É o túnel ou a briga motora. Ah tá, e nesse caso aqui eu já vou precisar... Na verdade está marcando aqui os dois pontos, né? Embora eu esteja com o marcador em um. Vamos ver aqui. Ah, também tem o lance aqui, né? Devemos encontrar os nomes. Acredito eu assim durante o... Durante o jogo. Ah tá, aqui deve ser um caminho mais longo. Até o mesmo ponto, né? Vamos ver aqui. Ah, você aqui já percebe que isso aqui já é uma situação. É uma apocalíptica, né? Ah, patei assim. Vamos parar com essa aí, rapaz. Essa briga aí. Acabar com essa briga. Toma. Toma. Super efetivo. Aí, ó. Subimos ao nível 3 E eu acho que esse pessoal aqui é de boa, vamos ver, não é mais de boa, agora é inimigo Eu mexi com o cara, ai... Não sei se eu deveria ter feito isso Não sei se eu deveria ter feito isso Não sei se eu deveria ter feito isso Vamos ver Vamos olhar aqui o ponto de habilidade Ah, vamos ver o mapa aqui, o mapa é aqui Nós estamos nos aproximando, né Aqui do nosso objetivo Espera aí, deixa eu ver, deixa eu testar aqui o mapa Aqui vai E ele pra voltar ao B Ele sempre vai pro menu Só não tem jeito Aqui é a mesma coisa Ah, vamos ver aqui o... Já que eu subi de nível Vamos ver aqui o inventário Se já dá pra mudar alguma coisa, melhorar, né Ih, ó, peladão Vamos ver aqui o traje Manter, obviamente Manter o traje E vamos ver o que a gente pode... Deixa eu ver, vai ficar peladão? Ficou peladão Vamos voltar Autômato Autômato acompanha você desde a infância Tecnologia do velho mundo Ou torna um potente dispositivo de comunicação Para os sucatrônicos Mas os sucatrônicos Também contam com recursos avançados Dá pra mudar a aparência? Não Vamos ver aqui o nível Força, vitalidade Intelecto É, eu tenho um ponto disponível Então eu vou Aumentar a força Vamos ver aqui Combate corpo a corpo Vamos melhorar aqui Confirmar Yung Fu Confirmei Confirmei Minha aura Minha aura está equilibrada Então eu tenho que buscar E o equilíbrio entre as duas Vamos ver aqui Vamos ver aqui E deixa um rastro de chama Vamos ver aqui Teletransporte Para usar o teletransporte Pressiona o botão Que escolheu a operabilidade Ah tá Então são aquelas Vamos ver aqui Qual é o mais legal Teletransporte Ou a chama Acho que eu vou na chama Deixa eu escolher aqui O botão para habilidades Tá Então vamos lá Voltar para o jogo Eu detonei todo mundo ali Eu não sei se eu deveria ter feito isso Mas eu fiz Então Vamos aguardar aí Os próximos capítulos Ah aqui ó Opa Sobe 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 Mini taco Beleza Pegado 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 Vamos descer Aqui E continuar Nossa 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 Caminhada A Nossa 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 O seu amizade pode ser uma bênção ou uma cursa, é um para você. Você é ou seja parte da sua solução para a guerra de tribunais, ou parte do problema. Vamos ver. Ah, eu só marquei território, né? Vou continuar aqui. Eu tenho que entrar mesmo? Diz que eles estão cansados de estrangeiros, eles estão na guerra. Eu me pergunto por que o Sifu quer ver você, mas ele vai deixar você e vai dar uma olhada. Rapaz, eu matei os soldados do Sifu. O Sifu quer ver você. O Sifu quer ver você. O Sifu quer ver você. Eu tenho que ir. As a única forma que eles possam garantir paz é através de suprêmio. O Sifu é decidido deixar os mundo-eaters destruir o Trio de Life, pois é parte da sua estratégia para limpar o mundo e começar anew. Ele se apresenta para o Jagnê Forte e se apresenta para o Sifu. A news de um ronin cruzando a Great Walla through a caixa de bunker 101 precede você. A wall que separa eles do outro lado, a wasteland que você veio de. Ele se apresenta que o tempo que você tem lá deixou um espaço escuro em sua memória, tão vazio e barren como a Wasteland-se. Tem algo sobre seu espírito que apresenta memórias de você como um jovem. Ele ainda pode sentir que você é kind-hearted. Às vezes uma memória pode fazer outra vir à vida. Ele não pensou sobre sua Mooma há anos, mesmo que ela lhe ensinou muito. Ele era um dos discípulos de Wong-Fu originales de Wong-Fu. Ele era um dos discípulos de Wong-Fu originales de Wong-Fu. A sua Mooma inventou o Wong-Fu. A sua Mooma inventou o Wong-Fu originalmente, ele era baseado em um armado de combate e os seis armas. O Boomerang, o Shuriken, o Bow, o Staff, o Nanchuk, e o Hook and Chain. O Jagnia não quer uma nova unidade entre as tribos. O seu objetivo é ser omnipresente e, mais importante, medo. Dizem que há alguma escuridão em nós, mesmo você, e sugere que você abraçasse aquele lado de você e ajudassem eles a vanquishar as tribos e deixe os Mães do mundo destruir o árvore da vida. Ah, não, eu não quero abraçar a escuridão, não. Eles querem destruir aqui a árvore da vida. Ele teve um sentimento que você diria isso. Você não é suficiente para ser um Jagnia. Aquele grande coração de você te faz mal. Ele te dará uma chance de mudar sua mente antes de sair e te perguntar de se reconhecer. Senão, você será visto como um rival. Então, vamos lá. Eles querem aniquilar as tribos e deixar os devoradores destruirem a árvore da vida. Cuidado. Defina o objetivo final do jogo para destruir a árvore da vida. A escolha do destino dos cifus rivais derrotados é limitada a subjugar ou aniquilar. Não. Não. Seremos demais. Então, então seja bem-vindo. Ele quer que você conheça que não vão mostrar a merda no fim desta guerra e oferece uma última chance de voltar e se juntar quando você percebeu que você escolheu o lado errado. E com isso, ele te pediu para procurar proteção no Forte de Myriad, antes que a palavra saiba que você não escolheu com eles. Vamos ver aqui. É, filhão, eu fui lá, conversei com os caras, os caras querem destruir. A árvore da vida. Então, no caso deles, eu não agi errado, não. Entendeu? Eu agi certo que eu não quero destruir nada. Tudo bem. E eu prefiro a luz. Mesmo de forma equilibrada, né? Tem que ter um pouquinho de escuridão também, como foi dito aqui. Até porque eu escurei isso lá no início do jogo. Então... Vamos ver. Bem, mas isso daí vai ficar, essa continuidade, né? Vai ficar para o próximo vídeo. Muito obrigado a vocês aí, a todos que assistiram, a todos que vão assistir. Compartilhem, dêem o like, acionem o sino. E principalmente, gente, se inscrevam aqui no canal Mestre 4.0. Temos poucos inscritos ainda, mas eu tenho certeza que com a ajuda de vocês, vai melhorar e vai me dar também um impulso para continuar aqui o nosso canal. Tá bom? Até o próximo vídeo.